Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo. Hoje finalmente é o dia da festa, estamos aqui, ó, no salão. E vou começar agora. Estou até meu tripé para ver o que eu consigo gravar. Estou eu e o Ricardo aqui, já organizando. Era bom nem ficar num lounge para me ver muito bem, né? Porque minhas olheiras estão gritando. Já tem uns quatro dias que eu andorno. Ó, já tá? As coisas já estão começando a ficar no esquema aqui. É, vou começar a montar que a hora voa. São sete e poucas já, quase oito horas da manhã. Dá oi, dá bom dia. Oi, bom dia. Estou trazendo os móveis, agora que eu vou começar a montar tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. com bala e com marshmallow, tá ficando fofo, bem fofo. Vamos começar os balões, não sei o que vai dar aqui, não tem a menor intimidade com isso, esse negocinho aqui, vamos ver o que vai acontecer. Acho que eu vou começar verde, marrom, verde, coral, marrom e verde. Não dá pra encerrar hoje. Tá, eu estou ali, está onde? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou, Camila. Acabou? Uhum. Não saiu. Amarra. Finalizando aqui a mesa. Uma coisa mais fofa. Depois eu mostro em detalhes. Muito fofinho. Tchau. 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 Tchau.